Tu tá maluco, respeita o moço, ó, patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco, respeita o moço, patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco, respeita o moço, ó, patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Respeito morto, ó Patente alta da aula é bigode grosso